Este samba é do Paulo da Portela e foi gravado por a Clementina de Jesus e por um grande amigo meu, que hoje é meu convidado também especial dessa noite, meu compadre, meu amigo Roberto Ribeiro. Agora vai comer. Chega lá. De mulher. O cara já cantou, levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batedor. O nega, o nega, o nega, eu dormi mais um bocado, não pode ser, porque o senhorio tá zancado com você. Mentira, filho. Ainda não pagaste a casa este mês, levanta, nego, que só faltam destas seis. Cocoró, o cara já cantou, levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batedor. O nega, me vim de dormir mais um bocado, não pode ser, porque neguinha, o senhorio tá zancado com você. Ainda não vai gastar casa este mês Levanta, nego, que só faltam dez pra seis Nega, me deixa dormir Eu hoje me sinto casado O relógio da parede Talvez esteja enganado Nega, me deixa dormir Eu hoje me sinto doente Deixa de fita, malandro Você não quer ir pro batente Cocoró, cocoró Cocoró, o galo já cantou Levanta, nego, tá na hora de doer Do bater doce O nega me entende a dormir Vai no bocado Não pode ser O senhorio tá zancado com você Ainda não vai gastar casa este mês Levanta, nego, que só faltam dez pra seis Nega, me deixa dormir Eu hoje me sinto casado O relógio da parede Talvez esteja enganado Nega, me deixa dormir Eu hoje me sinto doente Deixa de fita, malandro Você não quer ir pro batente Cocoró, cocoró O galo já cantou Levanta, nego, tá na hora de doer O bater doce O nega me entende a dormir Mas o lugar Não pode ser O senhorio tá zancado com você Ainda não vai gastar casa este mês Levanta, nego, que só faltam dez pra seis Levanta, nego, que só faltam dez pra seis Levanta, nego, que só faltam dez pra seis Cocoró